Bom galera, agora é o seguinte, meu primeiro rolê na MT-07 Na MT-09 Acabei de pegar, vim pra cá, mas eu vou, tipo, vou dar uma esticadinha agora pra ver Vamos ver qual a sensação Porque até então, pessoal, eu não tinha andado Na pontinha do pé Até então, eu não tinha andado de moto grande aqui em Londres, a não ser a MT-07 Que foi a... Bom pessoal, a primeira emoção aqui, que eu já... Essa moto, ela é bem violenta mesmo, sabe? Você tem que tomar cuidado na aceleração Eu vou fazer, eu não sabia que era sem saída aqui, ó Vou voltar Bem confortável, gostei demais dessa moto É uma delícia, essa moto é uma delícia Ela não tá nem com 10 mil, a gente acabou de pegar aqui E estou gostando muito, muito Violenta Delícia! Vem cá, vem cá! É, tem que tomar cuidado, ela é muito ali Esses guidão grande é muito estranho, cara Os caras andam de motocon, mas é outra coisa, né? Ó, até deixei abrir Não é o como essa moto levanta a frente, cara Nossa, a pegada da MT é muito gostosa, velho Nossa, velho, eu quero uma Fala aí, galera do YouTube O brother Renan Nos concedeu aqui Um rolê na Rapaz Um rolê na MT-09 Já meti logo ela no modo A Falou que é o modo que ela é mais bruta Então esse é o nosso primeiro contato com a MT-09 Um rolê na MT-09 Um rolê na MT-09 E moto fantástica, bicho A moto é boa mesmo Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge Vamos aí pro nosso rolê de moto filmadores Ah, eu vou de MT-09 Eu vou de MT-09 agora, velho Vou de MT, velho Quero saber o que é que O que é que toca esse caralho aqui, velho Você comprou um negócio desse aqui pra mim, velho Caralho Caralho, louco Tá porra Caralho, velho Que tesão de moto Agora eu mudei o modo aqui pro sangue no zóio Vamos ver qual que é o bagulho do negócio aqui, velho Cara, eu tô apaixonado dessa moto, velho Não consigo nem falar as palavras direito Isso aí, mais um vídeo do bagulho de moto filmadora Agora de motocanova MT-09 Não salvei, velho E aí, velho Nossa, filha Ai, caralho Meu corpo tá tremendo E eu não tô pagando sapo pro mais Tá tremendo mesmo Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu A moto é muito forte Meu Deus Salve, salve gatinha Salve, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde Feliz ano novo pra todo mundo Hoje quinta-feira Primeiro de janeiro de 2015 1900 não, tio 1900 é do seu tempo Estamos aí em 2015 Quem diria que chegaríamos em 2015 desse jeito Então estamos aqui com uma MT-09 De um amigo João Que nos cedeu a motocicleta Para que pudéssemos colocar algumas peças Experimentar Ver que peças servem Que peças não servem Puta, a moto é louca, hein, brother É uma Yamaha 3 cilindros Se eu não me engano 850 cilindradas Combina, combina Muito legal, hein, vai Ela lembra muito, sabe o que? A MT-03 Aquela que tinha o motor de XT 660, não é, 600, não é Caralho, eu quero mandar essa pra mim, tio Eu quero mandar essa pra mim, brother Vamos atrás de uma Olha o raciocínio, mano Salve, salve, galera Dá um pião de ó MT MT-09 Pagulho louco, velho Verra pra caralho Aqui Essa sai fora Vamos lá Tá no modo standard Vamos pôr no ar aqui Que o ar é o mais forte do bagulho Nossa senhora, mano Nossa, o bagulho vai empinar, cara Puta que pariu Meu caralho, velho É muito rápida Puta que pariu, mano Ai, 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 velho O bagulho é louco Salve, salve, firmeza total Estamos de volta E agora Chegada aquela hora Maravilhosa De a gente experimentar a moto Após a revisão de entrega A gente vai dar uma volta Então, ó No modo Eu deixei no modo B, tá, gente Porque eu acho que A gente tem que dar uma volta Eu não conheci a moto primeiro Então vamos dar uma volta No modo B Vem comigo Vem com nós Que é sucesso Ah, que vontade De dar uma volta Nessa porra Meu, já no modo B Vocês já sentem Que a moto, ó E ágil, hein Olha isso Olha que brinquedo Que é isso aqui, galera Meu, no modo B A frente já quer sair Ei, Yamaha Você me faz muito feliz, viu Logo vamos montar Numa coisa dessa, hein, galera Meu Deus do céu Que coisa Ó, na moral Tô arrepiado, velho Eu esperava muito Mas já era muito tempo Andar nessa moto Do cara Sabe, moleque Olha isso, cara Isso é o modo do bem, mano Nossa senhora, velho Vamos mudar pro modo standard, já Vamos com o gola de adrena Salve, salve Firmeira da total Olha isso, cara Olha ele Meu Deus do céu Monstro Monstro Olha Sabe o que eu não queria ser a extração? Seria ser ele era uma moto, cara Parece que tem alguém que te empurrando Tá ligado? A força G do negócio Ela te bua Ela te joga pra trás, cara A moto é muito top, velho Ei, Yamaha Ó Essa moto Ela volta aos tempos do Dos dois tempos, tá ligado? Ela renasce os dois tempos em três cilindros Ó Eu tô arrepiado, sinceramente Na moral Desculpa, standard Mas vamos pro ar A gente tinha que andar no ar E... Se no B já era agressivo No B, no standard Já tava Querendo empinar a frente Empinado? Querendo não Empinou, né? Eu acho que agora O negócio vai arder mesmo Vamos que a adrena é louca Fecha a viseira Ó Mano 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 Vamos fechar a viseira aqui, ó Vamos baixar, ó Olha que tensão de curva Só uma moto, ó Acelera Ó Olha Caralho, mano Meu Deus do céu Que agressividade, véi Fala galera Bom dia Aqui é o Job Beleza? Estão aqui Graças a Deus Com a glória do Senhor Vamos buscar o brinquedo novo Muitos já imaginavam Que era a MT-09 Cara Tô até tremendo Muito top a moto Muito gostosa É outra Outra coisa, cara Tive tanta recomendação Pra andar devagar Que eu tô Tô me cagando aqui O acelerador Você nem Toca Ele já tá Respondendo Viu? Muito 10 Gostoso demais É louco Obrigado, pai Obrigado, meu Deus Obrigado, pai Obrigado, meu Deus Você é louco O bagulho é diferente, mano A posição dela Totalmente diferente Da Horde Nossa senhora Já dá pra sentir Que tem um torque O bagulho tem torque O bagulho tem torque É louco Já dá pra sentir Que o bagulho tem torque Pra caralho Cadê a pisca, porra? Até me pegar as manhas Aqui agora Isso que tá no standard Imagina no modo B ou A Feche, madre E o freio também Nossa, uma delícia Tá bom É louco, mano Senhores Ele meia cabaço Senhoras Senhoritas da Da xeréca Da xeréca 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 É do core, pé Senhoras E senhoritas Da minha tática Por que minha tática? Porque a moto é o MT Sem mais delongas Essa é a nossa nova companheira Uma Yamaha MT-09 2016 Da cor Matt Gray O que falar da moto? Em poucas palavras O bagulho é nave, mano O bagulho é nave, mano A moto é longa demais A moto é muita força Olha isso aqui, ó Vai não Deixa pra nós Continua o canhão Como eu disse, né, mano O bagulho é nave, mano Recentemente eleita A melhor naked do Brasil Hoje vamos testar a MT-09 Vamos ver se é isso tudo mesmo Vambora O primeiro detalhe que adorei Foi o design que, segundo a Yamaha Teve inspiração nas corridas de drift O chassi e balança traseira A moto é uma caminhada A moto é uma caminhada E o peso de apenas 191 kg Em ordem de marcha A moto é leve Ágil, confortável E bastante instigante Ela convida a dar altas aceleradas Mas como não pilotei em pista Não pude abusar Mesmo assim É impossível não sentir a pegada forte da MT A MT tem uma característica de pilotagem Diferente de tudo que já pilotei O som do motor é prazeroso Os três cilindros é um diferencial da marca Yamaha São 850 cilindradas Que geram 115 cv Ao ponto de se bobear A moto empinar Rapaziada, aqui é o Mauro de Jota Aí, a novidade aí A moto aí, não falei? Falei que ia ter Novidade aí MT 09 Vamos aqui testar a moto Primeiro rolé dela Tô aqui com o parceiro aqui da Da IBM É um parceiro aqui da 600RR Parceiro aqui da GSR 750 E o resto do bonde tá tudo já Lá no ponto de encontro Aqui é a galera tudo que mora próximo Que moto sensacional, meu irmão Primeira vez que eu acelero ela assim Vai, Chico, Chico Fala galera Aí, aí Opa Segura, segura Moto Baraka Vamos dar um rolê na motorka do Baraka Ela é forte demais, velho Tá doido, viu? Estreia magra Eu andava de mil Isso aqui é cabuloso, tá? Ó a segunda dela como é que puxa Você tá doido, meu irmão Ó Um paridongue Eita porra Vem o Baraka na minha moto A moto, toda vez que eu acelero Ela tá um trancão Vou dar bola na minha vez O acelerador dela é muito levinho A moto é muito forte Isso aqui anda na frente da CBR 1000 fácil Até uns 200 por hora, eu acho Porque ela é muito brava De torque De torque De torque ela é muito brava Tem que acostumar com a moto, velho Tá maluco, velho Eu botei que foi logo no modo ar Que é o mais bravo As phasers Tá até medo de acelerar na curva A frente sai do chão ABS A moto é bruta demais, velho Você é louco Só que a frente dela é muito leve Ele vai colocar um amortecedor de direção Ó Vai botar um amortecedor de direção Porque a moto fica muito Muito solta a frente dela Véi, tá doido Isso aqui é torque Quem é a CBR 1000, velho Tá piscando, tá gravando É nóis Fala, Jaquetinha Ela é mais alta que a outra, maluco Oi, tudo bem? Passa aqui Valeu Que isso, moleque Caraca, mano Gente, é o seguinte Olha quem tá ali Olha quem tá ali, rapaz Bom ou não? Tô beleza Pera aí, vou fazer um review dessa moto aqui Do meu brother Renatão, moleque Gente, é o seguinte Primeira vez que eu tô andando de MT-09 Tô aqui hoje, a primeira mão A moto tá com 11 milhas rodadas, gente Pouco menos de 20 quilômetros E gente, olha pra você ver MT-09 Primeira mão pra vocês Nossa amiga é o Renatão Zera bala Acabou de tirar da loja, moleque Obrigado, Renatão Por me ceder aí Essa oportunidade de dar um rolê na sua moto Caindo com a cena no pneu, velho Muita responsa Olha pra você ver Olha pra você ver Gente, então é o seguinte MT-09 Valor 7,800 à vista Parcelou em 3 anos Ela dividiu ela em 3 anos Vai aumentar 1.000 libras de juros Pra você ver 3 anos O cara vai pagar 1.000 libras de juros Ela já vem com a Caprovic de fábrica Olha pra vocês verem A Caprovic, ó Própria pra essa moto Designed for MT-09 Gente Linda, cara Linda Parabéns, Renatão Eu não tenho muito pra falar dessa moto Porque vocês sabem, né, mano É uma moto que é 890 cilindrada Se eu não me engano Freia disco Frente e atrás ABS E a coisa toda É ABS, é danada Renatão disse que é É ABS, ABS ABS Show Já veio que protetorzinho de radiador aqui Ela é 3 cilindros Pra quem não sabe Bom, galera Linda, linda, linda Vamos dar um rolezinho nela ali Vou mostrar pra vocês MT-09 Linda demais O ronco dela não tá tão bruto Porque tá com o abafador Aqui no escapamento Mas tá vendo Linda demais Essa moto Zera, zera Então vamos lá Que isso Renatão Nossa, cara Que show de moto, meu Ela é mais curtinha Do que a MT-07 Dá a impressão Que você tá pilotando Você fica mais alto Aqui, entendeu É, Renatão Vou ter que dar uma voltinha nela ali Gente do céu Falou, depois nós vem Meu Deus do céu Isso aqui não é de Deus Não, meu pai Você é louco, cachoeira Devagar por causa de Cera no pneu Você é louco Nossa, moleque Salve, salve, Renatão Vou voltar com esse negócio aqui, meu Que responsa Gente Nossa, cara Isso aqui não é de Deus, não, pai Meu Deus do céu Aí, nós conseguimos aqui O test drive das motos E eu vou andar nessa MT-09 Aqui Moto bonita pra caralho, hein, mano Motor crossplane Três cilindros Oitocentos e cinquenta cilindradas Entrou agora no Brasil, né Moto bonita Eu vou dar um rolê Pra ver como que é Aqui a parada Aqui Nossa Ô, louco A frente sai, velho Que da hora Ai, caralho Muito da hora Essa moto, velho Por isso que tá no standard ainda, mano Tá no modo normal ainda Nem tô Moto confortável É bem fininho Aqui onde coloca as pernas, mano É gostoso O painel bem explicado, mano Tem tudo no painel A marcha que você tá O giro Gasolina Relógio Hodômetro Tem tudo, mano Caralho A sal do chão, velho Delícia, mano Ah, velho Hora que abriu ali O Imbê, mano Velho Que delícia, velho Ô, tio Ele tá com a MT-09 Mano Que delícia, velho Fala, galerinha Beleza Sanchou na área novamente Famosa MT-09 Acabei de pegar A moto deve estar com uns 30 km No máximo Acabei de pegar Assim, tô Abismado com a moto Que moto É essa Não que não Não fosse boa A Honda A 500 Que estava É uma ótima moto Muito boa Mas Que moto É essa daqui É um absurdo O que tem de torque O que tem de motor Essa moto aqui É uma coisa de louco É impressionante O que tem de torque São quase 10 kg de torque É absurdo É um absurdo E um absurdo É um absurdo